Hoje, como convidada, uma cabo-verdiana que está empenhada em muitos projetos de ajuda a Cabo Verde, Maria Teresa Segredo, bem-vindo. Obrigada por convidar. De que maneira começa este desejo de apoio a Cabo Verde? Comecei primeiro no Lar de Doce, em 2014, na primeira pedra, em Paúl, que foi o meu primeiro sonho que tive e o meu sonho foi realizado. Há quanto tempo já que você mora ali na Holanda? Já me mora ali na Holanda há 32 anos, me mora 16 anos, por isso já me mora duas vezes, e mais do que duas vezes tinha vivido ali na Holanda. E você também na ilha de Santo Antão? Isso quer dizer que agora a ajuda da Cabo Verde, você pensa só na ilha de Santo Antão? Não. Neste momento já tenho alguns anos que me concentrar nas outras ilhas, a melhoria das ilhas de Cabo Verde, para ajudar principalmente os meninos caranciados da Cabo Verde. O que é que você faz como profissional ali na Holanda? Eu trabalho na área de saúde, onde eu comei e vejo para o reino. Quer dizer que você trabalha em cuidados de saúde, em bairros para cuidar de idosos ou outros grupos? Não. Um ano atrás, mas já é idoso, magrinho assim, é tudo idade. Meninos, jovens, adolescentes e idosos. E que é ali que dava inspiração, talvez, para o começo daquele lar de idosos na Cabo Verde? Sim, lá no meu trabalho, como está trabalhando mais de idosos, botou-lhe ali, como este tem tudo, não é verdade? Botou-lhe tudo na lixa, e que serve para o Cabo Verde, lá que comecei a inspiração para estar na terra. O que é que não estou a ouvir de sua vez? É que ajuda a Cabo Verde é difícil, porque te dá teu trabalho para recolher com os materiais, e portanto tem teu problemas ainda para bupor com os materiais na Cabo Verde. Esse é verdade, os materiais, neste momento, tem teu material, é que estou oferecendo, estou oferecendo a nossa fundação, e grinho assim, tem algumas pessoas que trabalhei que estão muito contentores. Não digo-me de agradecer por essa ajuda, de Cabo Verde, porque é muito contentor, grinho assim. Nesse ano de Lissim, já não tem mandado mais de que 20 contentores, não passo só de mandar 20 contentores de 40 peixes. Nomei alguns projetos que tem feito ultimamente para pessoas que podem tomar conhecimento. O primeiro projeto era Lar de Doce, em 2004. Em 2012, Centro Comunitário na Figueiral. Em 2015, Centro de Imagença Infantil Janela, e também a Escola Profissional Toton, na Paúl. E esse ano corrente, não beneficia a atividade geradora de rendimento na Paúl, que é um empresto, que não tem para emprestar, para ajudar pequenas empresas, que beneficia a atividade de 10 jovens na Paúl. Quem é que está detrás de todo este subsídio para apoio-nos financeiramente? Claramente, em fundação da Amigos de Paúl, onde é que me é presidente da Amigos de Paúl, não é fácil adquirir todos os benefícios para o Cabo Verde. Mas, como eu queria, assim, não tem um netwerk já largote, já é mais fácil do que um ano atrás. A semana passada, não manda 20 contentores de 40 peixes, e onde é que não equipasteu a escola, alguma escola na Santiago, São Vicente, Paúl, San Niclau, e fogo não tinha também de ir alguns anos atrás, e até hoje, ilha também, lá de praia, isto manda. Acima, essa semana ali, que foi uma grande alegria, de que os contentores tinham chegado na sala, piquei para a escola nova, na Spark, que foi de que os meninos estão contentes, que ele, assim, já dá-me mais coragem de ajudar as escolas, cresciados de Cabo Verde. E, para tudo, quem que cresce, siga trabalhos da Televisão Letra das Ilhas, pode espiar no canal de Facebook Letra das Ilhas, e assim, Nuta continua, neste empenho de transmitir algumas notícias para Cabo Verdeanos, em Roterdão, na Holanda, mas também nos outros lados do mundo, através do canal de YouTube de Letra das Ilhas.